Foi aqui nessa casa, na periferia de Senador Canedo, região metropolitana da capital, que Leonardo Rodrigues Pareja viveu com a mãe boa parte da vida dele. Luzia Rodrigues, mãe adotiva de Pareja, morreu no ano passado, aos 77 anos. Hoje quem mora na casa é Ludmilla, prima de Leonardo Pareja. Ela nem tinha nascido quando Leonardo virou notícia em todo o Brasil. O que Ludmilla sabe do primo é o que lê nos recortes de jornais guardados pela família, ou o que a tia contava. Em pouco tempo, Leonardo foi da vida de luxo à simplicidade na periferia. A minha avó falava que ele era um rapaz bom, que era um rapaz bom, que nunca fez maldade pra ninguém, só que ele tinha o prazer de assaltar. Só que ele assaltava e já fez muitos policiais sim. Já, como que eu posso falar? Ele já enganou sim, muitos policiais, mas ele nunca foi de fazer maldade com outras pessoas, que é matar essas coisas. Só fez uma pessoa de refém que eu sei. A minha avó me contava que como ele já acostumou a ter uma vida luxuosa, essas coisas, quando ele perdeu um certo tipo de luxo, ele tentava ter um luxo por uma noite só. Adotado, ainda bebê, por uma família classe média alta de Goiás, Leonardo Rodrigues Pareja, teve carreira meteórica no mundo do crime. Chamou a atenção do Brasil no final dos anos 90, estampou manchetes de jornais e foi até capa de revista. Pareja, como gostava de ser chamado, liderou rebelião, protagonizou fugas cinematográficas e acabou morto por ex-aliados dentro do presídio. Tratado na época como uma celebridade do mundo do crime, Pareja viveu muitas aventuras e chegou a protagonizar cenas como essa, em que subiu na caixa d'água do presídio e ao lado da bandeira do Brasil, tocou o violão e cantou para dezenas de policiais e jornalistas que acompanhavam do lado de fora o desfecho da rebelião liderada por ele. Quando eu subi para cima da caixa d'água, outra coisa interessante, eu pedi com o Veriano, que era um da rebelião, eu falei, Veriano, traz um violão para mim, olha só, eu subi um 15 metros de altura com um violão e uma bandeira. Eu falei, vamos botar a bandeira aqui e olha a comunicação que eu queria passar em cima da caixa d'água. Eu tocando um violão e uma bandeira do Brasil estendida, que ali tinham brasileiros não presos e todo mundo tinha sentimento. Porque quem gosta de tocar um violão, ele tem sentimento, ele tem carinho e gosta de se expressar. Apesar da extensa ficha criminal, Leonardo Pareja se vangloriava de nunca ter matado nenhuma das vítimas dele. Na ficha criminal de Pareja, consta assaltos a vários postos de combustíveis e o roubo de vários veículos. A história desse jovem, que foi morto aos 22 anos, mais parece enredo de filme. Pareja foi adotado ainda bebê por Luzia, uma ex-garçonete de família pobre, que se casou com o empresário e fazendeiro goiano Pedro Pareja, que era rico e bem mais velho que ela. Como não conseguiu engravidar, Luzia e o marido adotaram Leonardo, que era filho da empregada do casal, que chegou a tentar vários abortos. Leonardo Pareja teve infância de luxo, falava inglês e espanhol, tocava violão e piano, passava férias no exterior e tinha fascínio por computadores. Nessa entrevista gravada para um documentário, que conta a história dele, Pareja falou da vida de luxo que tinha quando criança. O que eu posso lembrar da minha infância é indo para a escola de motorista, entre os 9 anos de idade, para ter todo o brinquedo de loja que eu queria. Era um verdadeiro mimado do meu pai. No documentário, dirigido por Regis Faria, gravado meses antes da morte de Pareja, o bandido contou como se envolveu com o mundo do crime, ainda adolescente. Eu comecei a pegar discleta e fazer coisas mais loucas, mais radicais. Foi quando eu comecei a desafiar a autoridade, foi quando eu comecei a desafiar a polícia, foi quando eu comecei a desafiar meu síndico. Começa tudo pelo síndico, né, do próprio. Eu pegava discleta, saia às madrugadas, quebrava retrovisores de carro, zoava, gritava, pichava, fazia mãos à tela. A rebeldia de Pareja teria começado aos 10 anos de idade, quando os pais adotivos se separaram. Eu fui o responsável pela separação do meu pai, por quê? Porque eu via certos problemas acontecendo, apesar de eu ter 10, 11 anos, mas eu via os problemas acontecendo no casal, eu via certas coisas erradas e provoquei até um certo ponto a separação. Eu pedi uma decisão entre as pessoas, covar ou racha. Os problemas eram mais a minha mãe, muito nova, gostava de sair para as festas, abandonava o lar, afinal, traía meu pai, né, e isso eu não gostava de forma alguma. Com a separação dos pais e a crise financeira que se abateu sobre a família adotiva, Leonardo Pareja teria ficado ainda mais revoltado. Pareja e a mãe tiveram que se mudar de um prédio classe média alta de Goiânia para essa casa, na periferia de Senador Canedo. Foi para a periferia, foi quando eu comecei a ter o envolvimento do crime. Foi quando eu comecei a ver de perto drogas, assaltantes, ladrões, coisas roubadas. Eu comecei a ver a marginalidade mais de perto. Exibicionista e muito vaidoso, Pareja contou que já tinha sido preso no Pará com carro roubado e que durante um assalto em Minas Gerais, ele chegou a tocar violão e cantar para as vítimas. Eu entrei dentro de uma casa e as vítimas começaram a gritar, ah, pelo amor de Deus e tal, aquela coisa. O que eu fiz? Eu peguei um violão durante o assalto e comecei a tocar. Falei, não, peraí, fica calmo, eu vou tocar. E eu pedi para o Charles ver, desativar o alarme mais o dono do carro e fiquei tocando violão para as três meninas que estavam gritando. Nenhuma carta para lembrar Nenhum anjo para me ajudar Será que você me esquecer? Eu não sei, eu preciso só saber Nenhuma carta para lembrar Nenhum anjo para me... E aí a gente zoando, as meninas olhando assim, pipoca comendo e eu lá tocando violão e a arma em cima da estante. Larguei o violão do lado, peguei a minha pistola e o que que aconteceu? Peguei a minha pistola e cheguei. Quando eu vi, a polícia estava cercando e dando tiro no Charles e o Charles rendendo o tiroteio. Eu entrei dentro do Santana, já tinha desativado o alarme, saí trocando tiro, metendo bala na polícia, já mudei a minha afeição totalmente. Sempre disposto a chamar a atenção, Pareja, durante as fugas, chegava a manter contato com a imprensa através de cartas e ligações para emissoras de rádio e TV. Bonito e com pinta de galã, Leonardo Pareja ficou conhecido em todo o Brasil em 1996. Por cerca de dez dias, o Brasil acompanhou as aventuras criminosas de Pareja. O Leonardo Pareja, ele aproveitava da condição, entre aspas, de imagem de um bom moço, né? Que ele conseguiu pangarear perante até a mídia mesmo, nacional. Tocava violão, boa aparência, né? Boa dicção, um palavreado até fácil. Ele tinha um nível médio de inteligência, nada de excepcional. Na minha concepção. Mas ele usava e utilizava esse predicado que ele possuía em relação aos demais presos, né? Reeducamos. E ele liderava essa movimentação. Então, ele tinha esse estilo de desafiar autoridades. Ele falava de juiz, de promotor, de desembagador, delegado, polícia, polícia militar, oficiais. E ele se cachava mesmo. Por quê? Porque ele sabia que ia ter ressonância, né? Em relação a essas acusações que ele fazia e tal. Mas tudo objetivando aparecer na mídia e se sentir importante. Numa época em que a internet estava engatinhando no Brasil, Pareja ficou conhecido ao liderar uma rebelião no antigo Sepaigo, hoje penitenciária Odenir Guimarães, em Aparecida de Goiânia. Pareja e outros 43 presos renderam coronéis da PM, delegados da Polícia Civil, promotores de justiça, juízes, integrantes da OAB e até o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Homero Sabino de Freitas. As autoridades foram feitas reféns por seis dias. Hoje, desembargador aposentado, Homero Sabino de Freitas, tem 91 anos. Ele afirma que durante os seis dias da rebelião, Pareja protegeu os reféns, já que alguns presos faziam ameaças. Havia uma hora que eles queriam fazer uma coisa, ele chegava, entrava e pegava assim, ó, se você voltar a fazer isso aqui, você vai ficar aqui amarrado, você não vai participar da nossa saída daqui. Então, era um menino que não teve educação. Durante as negociações para libertar as autoridades, Pareja fazia aparições dos muros ao lado de outros presos e se transformou no porta-voz dos criminosos. Sob o comando de Pareja, os presos exibiam as autoridades com facas no pescoço para chamar a atenção. Na época, mais de 400 presos da penitenciária que não participavam da rebelião foram transferidos para o estádio Serra Dourada. O exército foi quem fez a segurança externa do estádio, transformado em presídio. Na hora de apresentar as exigências para libertar as autoridades, Pareja exigia a presença da imprensa. Eu era o líder da negociação. Atrás de mim tinha um alicerce feito por Pio, Cezinha, Feirinha, Ceguinho, Juquinha e Chulé e Tico. Esse sim era a voz de comando. Eu era o administrador da voz deles. O cara que tinha punho, o cara que subia lá e rasgava o berbo. Ele se comportava como um super-estar do mundo do crime. Cinco carros pequenos e dois carros fortes. Sendo que cada carro vai sair com duas ou três armas. Ou sete exigências, ou então não vai ter solução isso daqui. Para pressionar a comissão de negociação, Leonardo Pareja levou o diretor do presídio, na época, até o muro e obrigou o coronel da PM a pedir socorro. Se eu descer aqui, eu me bato. Se eu descer aqui, eu me bato. Se eu descer aqui, eu me bato. Depois de longas negociações, Pareja e os comparsas começaram a libertar os reféns. Exigiram armas, dinheiro, munições e até coletes à prova de balas para fugir com os reféns. Essas imagens mostram o comboio de veículos com criminosos ao volante. Com pisca alerta ligados e jornais dos vidros, os veículos deixaram o presídio com advogados, juízes e até o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás. Tudo foi planejado por Pareja para chamar a atenção da imprensa, que transmitia a fuga ao vivo. Quando deixou o presídio com os comparsas e os reféns, Pareja chegou a parar em um bar de Goiânia, deu autógrafos, comprou cigarros e bebidas e ainda pagou rodadas de cerveja para os clientes do bar. Eu parei o carro, conheci o chupinho da cidade, desci, comprei três cervejas, três refrigerantes, fui reconhecido pelo Barçom. Na estrada que dava acesso ao Sepaigo, eu fui interceptada pela polícia, sob uns pés de manga lá, e nós ficamos lá, de repente, passa o comboio com eles, fugindo com as autoridades. deram tchau e tudo mais. Foi uma coisa assim... Parecia fuga de cinema. Aquilo era inacreditável. Falei, não estou vendo isso, mas era exatamente isso. Foi uma fuga que chamou ainda mais a atenção dos holofotes, né? Foi novamente destaque na imprensa nacional e um a um foi sendo preso. Lembro que o Leonardo Parecia passou em bares, acumulando fãs, porque ele tinha fã, o que era absurdo, que era bandido, né? Mas fez a festa. O comboio pretendia ir para a Bahia e seguiu na direção do Distrito Federal. Romero Sabino de Freitas conta que chegando em Brasília, houve uma intensa troca de tiros com policiais militares e os bandidos. O comandante, que no meu modo de entender, não tinha competência para fazer. Então, de logo, já começaram a atirar. Deram mais ou menos 100 tiros, na verdade, dirigidos aos pneus do carro que eu estava. Mas, na verdade, depois que eles resolveram rebentar a trava que estava na frente, rebentaram e saíram pela estrada. E a polícia saiu atrás, atirando a mesma coisa. Então, foi Deus que me salvou. Doutor Romero foi liberado próximo a Brasília, mas o filho dele, Aldo Sabino, que hoje é juiz de direito, só foi libertado no norte de Goiás. Um dia, após a fuga do presídio, Pareja foi recapturado em um posto de combustíveis de Porangatu. Impedido de entrar no Tocantins, Pareja e os comparsas trocaram tiros com a polícia. Um casal que estava passando pela rodovia acabou sendo baleado. Pareja só se entregou para o juiz da cidade de Porangatu. Não sem antes debochar das autoridades policiais. O juiz de Porangatu chegou e eu preferi ir como juiz de Porangatu. Só que na mão da polícia, nunca na minha vida eu vou me entregar. Só me entrego na mão de juiz ou alguém da justiça. Mas polícia só me pega morto. Doutor Romero Sabino lembra que, cercado pela polícia em Porangatu, Pareja telefonou para a casa do magistrado e exigiu a presença de um juiz para se entregar. Só com a chegada do juiz, Pareja se entregou e libertou o filho do desembargador. Dessa altura, ele sentou o Aldo e pôs o revólver bem na cabeça do Aldo. E falava para os policiais assim, olha, eu sinto que eu vou matar esse rapaz aqui. Eu gostaria de matar ele é vocês, mas eu matarei ele aqui se vocês, e vocês ficarão com a responsabilidade. Se vocês não telefonarem para o juiz, que eu só entrego a arma para o juiz e me entrego e volto para Goiânia preso. Nessa imagem, Leonardo Pareja beija a mãe logo após uma das prisões dele. Luzia, que chegou a ganhar uma indenização do Estado pela morte de Pareja na cadeia, morreu sem receber o dinheiro. Ela morreu 24 anos após ver o filho virar notícia em todo o Brasil. O sentimento dela era um sentimento de amor, um sentimento vivo, que por mais que tinham passado anos, ela ainda continuava amando ele muito, porque a minha avó, ela tinha um amor enorme pelo Leonardo Pareja. Eu lembro quando ela falava dele, o olho dela enchia de água, porque o amor que ela tinha por ele era imenso. Minha avó amava ele. Não tanto a minha avó também, quanto parentes próximos, primos, que conheci ele bastante. No documentário, gravado na penitenciária, Pareja mostrou o local onde as autoridades foram feitas reféns. Aqui a gente conseguiu reter grandes personalidades, coronéis, juízes, desembargadores. É um lugar de alta segurança e quase inviolável, principalmente nas circunstâncias. Aqui tinha o pessoal que ficava de frente, era a elite de frente de guarda do dia da rebelião. A maioria do pessoal armado ficava nessa posição. Aqui existia um botijão de gás e aqui era a ala mais de segurança máxima, onde tinha outro portão e outra escolta e outro botijão de gás. Aqui era o banheiro, banheiro comunitário, onde coronéis, juízes, todo mundo tomava banho, inclusive os presos. E uma das celas mais cobiçadas era a cela 10, a cela onde existia o coronel Juarez, o tenente Submora, meu advogado Natanael, o Aldo e a nossa excelência desembargador Romero Sabino, que ficava aqui. Apesar de ter iniciado no mundo do crime ainda adolescente, a ousadia de Leonardo Pareja só começou a despertar a atenção da polícia quando ele passou a praticar assaltos usando arma de fogo. Num único dia, na companhia de um comparsa, Pareja chegou a assaltar 10 postos de combustíveis em Goiânia. Mas foi em setembro de 95 que ele começou a ganhar as manchetes de jornais. Durante um assalto em Feira de Santana na Bahia, ele fez uma adolescente de 16 anos refém. Sobrinha do então senador Antônio Carlos Magalhães, a menina ficava sob a mira de uma arma. Ele vinha para a porta do hotel e até para a janela, ameaçando a refém para forçar a negociação. Durante todo esse tempo, Leonardo Pareja se comportava como se estivesse em um palco de teatro. Pareja negociava com a polícia coberto por lençóis para dificultar a ação de atiradores. Ele libertou a adolescente sobrinha do senador baiano em troca de um empresário e escapou do local num carro, furando o cerco formado por quase 100 policiais. Ao fugir da polícia baiana, Pareja passou mais de um mês fazendo deboches e desafiando a polícia. Antes de se entregar, Pareja passou por três estados. A jornalista Rosana Mello, que fez várias reportagens sobre os crimes de Pareja, lembra que ele gostava de se exibir. Na fuga dele, que durou um mês, ele dava entrevista para a rádio, para a TV, mas a polícia não conseguiu alcançá-lo. Eu me lembro que a Deike fez uma investigação muito minuciosa e conseguiu, junto com a furtice roubos de veículos e conseguiu prender o Leonardo Pareja. E lembro que ele era um bandido daqueles bem midiáticos mesmo, gostava de aparecer, escolhia para qual repórter ele ia dar entrevista primeiro. Pareja se vangloriava de não ter sido preso e sim ser entregado à polícia. Nessa foto, ao se entregar, Pareja juntou as mãos ao ser algemado pelos policiais. Era mais uma forma de debochar das autoridades. Leonardo Pareja teve a vida contada em livro e foi personagem de vários documentários. Ele teve um fim trágico. Em dezembro de 1996, Leonardo Rodrigues Pareja foi morto por colegas de cela com sete tiros. Pareja teria sido morto porque delatou os colegas que estavam cavando um túnel para fugir do presídio. Para o ex-presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Homero Sabino, Pareja tinha um perfil bem diferente de Lázaro Barbosa. Eu vejo entre um acontecimento e outro diferenças grandiosas. Quer dizer, a gente não queria que continuasse acho que todo mundo lá daquela região, não do país, porque não foi um caso que envolveu o país. O Leonardo Pareja invadiu o país. O Leonardo Pareja ficou mais ou menos 20 dias para ser preso porque ele, diferentemente de Lázaro, ele desafiava a polícia, aparecia no lugar, assaltava, desafiava a polícia, mostrava revolta, mostrava tudo, mostrava os bandidos que ele tinha, que eram poucos. Ele acabou fazendo uma quadrilha dentro do presídio. A opinião do desembargador é a mesma da jornalista Rosana Melo e do delegado e ex-diretor da Polícia Civil de Goiás, Marcos Martins Machado. O Leonardo Pareja, ele era um cidadão que ele não tinha essa personalidade perversa que tem, que tinha o Lázaro, né? O Leonardo tinha uma sociopatia ostentativa, ele gostava de ostentar aquilo que não era. Desafiar autoridades, destemido, né? Mas não tinha essa característica de perversidade bem acentuada que o Lázaro possuía. Eu falo que o Pareja foi um rapaz de classe média, que teve educação, que gostava dos holofotes, né? Que era bem midiático. E isso não tem nada do perfil do Lázaro. O Lázaro não terminou os estudos, não tinha relação com a imprensa de forma alguma, não mandou recado hora nenhuma, tentou se esconder o máximo que deu e não teve a possibilidade de ser preso, né? Como o Pareja teve em duas oportunidades. de ser preso, não tem tchau, tchau. Tchau, Legenda Adriana Zanotto